bom dia meus amigos estamos aqui para gravar mais um vídeo do canal pescaria brasileira mas hoje nós estamos aqui com um grande personagem do brasil um cara que já foi no já foi no faustão no repórter record como é que é o nome daquele jornalista lá que foi faísca paulo morim domingo espetacular está mostrando isso aqui faísca estradeira fala aí galera estamos aqui na sofrência pegador de piapara faiscão aí pessoal nós estamos utilizando as varas telescópicas da hxt 5 metros as fugiama 40 por cento carbono de 5 metros também está mostrando aí estabilizou galera fugiama de 5 metros 40 por cento carbono estou pescando ali estou colocando a varinha também da de bambu a fugiama minha está tudo lá também pessoal o que eu vou estar utilizando o tipo de isso que nessas pescarias lembrando que eu vou pescar em dois tablados aqui e lá no outro tablado né só salame cortado grande bichinho da laranja bichinho da laranja ó milho de bandejinha milho seco a piampara que nós pegou está pegando aqui nós está pegando aqui é nesse milho seco e milho azedo que eu fabrico lá eu tenho desse milho dá para vender ó hoje nós montamos duas varinhas miudinha para bichinho um pontinho de bambu ó montamos duas duas varinhas também de pontinha de bambu o grandíssimo vampiro brasileiro galera que não quero diferenciar ó pegou o doutor em cá bonitinho rapaz mas me dura só isso que não me dura não mole ah não me mole olha lá galera trancar bichinho bravo olha lá olha lá que zé tela olha que zé tela vem cá não não traz a vara para cá para o pessoal vem para isso traz a vara para cá não vai embora tem problema não traz a vara para cá não só tira aqui tá pô tira esse aqui para mim ah olha lá bicha lá olha lá bicha olha lá bicha é boa hein só é boa hein não dá uns cinquenta centímetros peraí cá pô dá licença deixa eu mostrar para pessoal aqui rapaz mas é boa hein com pessoa sair de seatelecer chter uuuua seta along aqui eu pra para bonita menino olha lá ta mãe a barriga dela olha o tamanho olha seta doido faresca leva a tela ai voteu nas normas ai turvlão ai aqui role o tamanho da bitela rapaz Bonito, hein? Ferenciadinho aí Eu saio Eu saio do meu aposento lá Tudo Tudo Sai só na porta Pia parinha, olha Pia parinha, rapaz Meninozinho Final do dói Aparece essa pia parinha aqui Para o nosso amigo finado, zóio Socorro, zóio Tá, tá Tá pegando ali mole Aí turma Três e meia bonito Vou soltar ela Quer passar um segoninho aqui Respeita meu bigode Só Pega sozinho, você viu? É bem que você falou que esse bichinho é gostoso, hein? Mas quem não é bichinho não Fica na boca Olha, rapaz Fica lindo, né? Tá Tá Você viu que eu peguei ela? Não pega esse... Funga aqui, meu irmão A gente lá vai acabar rendendo comida É bem que você Não pega aqui E aí Nossa, quebra Nossa, não vai Vai cegando pra lá, mano Aí Thiago, se não tiver um trem desse aí Não tira um trem desse aí Que você fez aí, ó Rapaz, meu Deus do céu Tira aí que é a pança Se não tiver, está aí que você fez Rapaz, respeita meu bigode Ô, louco Quem que tira um trem desse aí Que esse elástico que você teve, hein? Boa Ela quebra a vara assim Se não tiver esse elástico Rapaz do céu Ele é muito grande não, olha lá Ela tem a força demais Olha É Pega essa vaga aqui Pega essa vaga Uh, você é besta Tem que fazer força, hein? É, adenço Não é grande não, não Dá um quino 800 Perfeito tamanho ali, ó Se o cara não tiver Eu acho muito grande Ponte, ó É raro demais, né? Dois metros fundos Vem cá, mano Olha A vara, quebrou Saiu a ponta Saiu a ponta Saiu a ponta Saiu a ponta Que bosta Tira, como é que ela saiu a ponta Saiu a ponta Tá bom do céu Que tamanho, capô Ô A vara, que que faz? Credo, olha lá Você tá louco, menino Nosso deus, credo Rapaz, pega só a vara Só em borca da vara Ô, chega fazendo Nossa, que tamanho Que trem gigante Chega pra lá, capó Meu Deus do céu Gigante, galera É gigante Ô, capó Falei pra você montar essa bichinha Que tremoso Olha lá o tamanho desse trem, menino Pua Pega só a flexibilidade da varinha aí pra vocês aí, galera Que loucura Essa é gigante, menino Essa é gigante Pua Respeta meu bigode, sa Aqui não, Jacunda Aqui não, Jacunda Pua Caiapó do céu Que trem gigante, menino Nossa deus Que cavala Que cavala, menino Que cavala Pua Uns três, não dá, capó? Uns três quilos, né? Tranquilo, hein? Olha aqui, galera Tá pegando bonito aí? Tá pegando bonito, capó? Tá, quer saber? Deixa eu pegar Pega mais Aí Só pra... aí Aí Piii Bistela Capó, que trem lindo, hein, capó? Pua Tô tremendo Ai, tá doido Ele velho não treme, velho Olha, galera Olha, caceta, galera Vai Na pona Tá doido Olha, galera Você tá louco Rapaz, olha lá Pô, tamanho Mãe Ô, varinha Canta, varinha Canta, varinha Aqui não Vecundar Rapaz As peita do meu bigode, só Rapaz Ô, vai, canta bonito, galera Ô, vai, canta bonito a bicha Caraca Olha, rapaz Caraca Rapaz Rapaz É grande Não cabe ter nada Olha lá, galera Vou passar agora Vou passar agora aqui Boa Olha, menino Rapaz Faz dois também, né, capó Hein? Rapaz, dois quilos Rapaz O que é que tá louco Porra, tem força demais Ai, chega cansar, pessoal Chega cansar Aê, turma Aê, pia, bt Mano, eu não li isso, ó No meio duro, cara, pô Grande, olha lá, Thiago Nossa, eu tô dedicando essa, Thiago É hora, olha Que chapada que você deu nela, hein Você tá louco Olha pra você ver, Thiago, trem bravo Olha as pernas tremendo Tremar, louco Aqui, não, quer no socorro Nossa, vou perder o trem Não, não, fica tranquilo Essa linha é grossa Vai, nossa, a linha tá grossa Aqui, Thiago, ó, aqui, Thiago, vai cortar Ai, não, traz ela aqui Traz ela aqui, ó Traz ela aqui Tá morando à toa Essa linha é grossa Pranchona, olha, que beleza Olha o mic que foi, o mic duro ou o mic azedo? Durão mesmo Esse último gancho é violento, hein, capô Esse último gancho é o cara Deixa eu respirar um pouco aqui Pega a bicha aí Estende ela aí pra nós ver Exemplar, hein 40, Thiago Ela dá o quê? Ela dá uns 46 Vamos medir ela Põe ela ali na trena Pra medir ela Pera aí, chega pra cá Pera aqui Pera aí Pera aí 45 45 e meio 46 45, chega pra lá É, 45 Sentou ali um minutinho no meu lugar Olha o homem, ó Olha o varinha do homem Boa Olha o tamanho, ó Boa Prancha Passa a dor na bicha É, bicha Acho que é fácil Olha a varinha Olha o chiado da bicha Ah, não puça Ah, cai a pó Pega a bicha aí, cai a pó Problema não Problema não Traz aí Você vai oferecer essa aí pro Zói? Eu vou Seu sócio Aí, Zói, ó Aí, Zói, ó Cuidado que ela te machuca Boa, hein Ainda dá um quilo e meio Um quilo e trezentos, né É Olha o arroz tampado Vamos matar a fominha aqui agora Aí, ó Tomatinho Feijoadinha Caldinha de feijão Cupimzinho Nossa, Deus O que é que é aquilo? Porra, o breca Olha o bigode agora Aí Aí, ó Aí, ó Douglas, tá aí Batendo o bodeco aí, Douglas Hã? Top demais, né? Só o ouro Vocês estão achando que eu vou ficar pra trás também? Vou lembrar que é o bigode agora Aí, ó Ó Oi, ó Hum Olha que feijoada aí Olha aí Muito bom, viu? Hum Olha o ouro Hum Pessoal Finalizando mais um vídeo aqui do canal Pescaria Brasileira Nós fizemos uma pescaria em dois tablados Vamos estar de volta amanhã pra fazer mais outra pescaria Então é isso Se você não comentou no vídeo Já comenta aí O que você achou da pescaria em dois tablados Deixe seu like Compartilhe o vídeo É isso Tamo junto Diretamente de patrocínio Minas Gerais Represa de Nova Ponte Leito do Rio Quebranzão Quem fala com vocês é o Thiagão Tilapero E aí E aí E aí E aí